E aí Hoje demonstração da Africa Twin galera Africa Twin 2020 Aqui é um pouco da moto A configuração dela aqui O motor recebeu uma importante atualização Controles da moto, você tem 3 níveis de potência 3 níveis de freio motor E tem 7 níveis de controle de transmissão E aqui é uma novidade também Que são os motos de pilotagem Com acelerador eletrônico ficou possível Hoje a gente tem o modo noturno Para maquiagens, o urbano E o gravity, que é para se divertir E ainda tem o user Que você pode deixar a moto na configuração que você quiser Escapamento também A caixa de futebol foi modificada Os bancos, que tem Um adimento de esporte, ele é reto E a outra tem a divisão do banco A suspensão traseira Tipo pro link, alumínio Amortecor show 220 milímetros A pré-carga da mola possui 36 ajustes E pode ser ajustada através de um comando Com o corpo do acordecedor O retorno e a compressão também são totalmente Ajustados em 24 posições Sobre o chassi Verso sem duplo, em aço Oferece equilíbrio perfeito Em estabilidade, em alta velocidade Performance, agilidade Para todo tipo de terreno De acordo com o seu conceito Dominando robustez e resistência Com flexibilidade Também uma novidade é a bateria Que é de íons de litio Que dura mais E é mais leve Aqui os comandos da moto A gente tem que ser doido do caixa Não tem que comentar muito Mas tem a novidade ali do produto Agora a gente vai poder Dar uma entrada na moto Faz um financiamento pequeno E tem uma parcela balão De 40% fixa no final Então fica mais fácil A pessoa comprar a moto Uma parcela baratinha E no final pode refinanciar Trocar de moto Enfim Com a garantia de recompra Inclusive da moto Pode passar Esse plano São só com as motos De água cilindrada Com o cartão de 750 cilindradas Pode passar E eu fiz uma simulação Além da moto 2020 É que a gente tem uma satisfação Muito grande aqui também De dizer que nosso amigo Bantui Preferiu Belém Para comprar sua África E a gente vai fazer a entrega Da moto dele aqui agora Que eu virei Puxar A primeira África Que eu tenho que A história do Pará Vai rolar o mundo No projeto E o Bantui Parabéns a tudo Que eu vou falar Para as suas Produzir aí Essa emoção Valeu Guerreiro Obrigado Obrigado ao grupo Moura Por favorecer Para que a moto Viesse para dentro Do projeto E principalmente Para que o hoje Estivesse aqui Havia uma série De restrições Tudo foi contornado Guerreiro Representando o grupo Moura Que perviu O grupo Para que acontecesse De uma forma Mais facilitada E é um prazer A partir da manhã Escrever essa grande história No documentário 8 Abraçado a essa família Do grupo Moura Obrigado Muito, muito, muito Obrigado Pessoal A apresentação era essa Fique à vontade A volta para ir A volta para ir E aí E aí E aí E aí, Cipriano, tu não alcança, doido! E aí, Cipriano, tu não alcança, doido! E aí, Cipriano, tu não alcança, doido!